Começa agora Revidcast, o podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidcast, o podcast da Revid. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. E vamos começar com uma notícia que está preocupando os profissionais da área da saúde. O Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira, dia 1º de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta que Ribeirão Preto registrou 1.462 novos casos de covid nos últimos sete dias. A alta é de 44,4% em relação à semana anterior, quando foram 1.012 novos casos da doença. O balanço da Secretaria Municipal de Saúde voltou a registrar óbitos de pacientes com a doença após um intervalo de 21 dias. As mortes são de quatro mulheres de 43, 57, 82 e 95 anos e de três homens de 64, 81 e 82 anos, todas registradas na segunda quinzena de maio. Embora o balanço final ainda não esteja fechado, o total de infectados em maio supera 401% o número de abril. De acordo com a saúde, são 3.866 casos positivos no mês passado contra 771 no mês anterior. O secretário de Saúde, José Carlos Moura, afirmou que apesar da alta da doença desde o início de maio, o quadro de saúde dos pacientes tem se mostrado sem gravidade. Mesmo sem a obrigatoriedade, Moura recomendou que as pessoas usem máscaras em ambientes fechados e completem um ciclo vacinal com pelo menos duas doses do imunizante contra a covid. Murilo, na semana passada, falamos sobre a quantidade de pessoas que conhecemos que estavam com covid. Essa semana, continuei observando que essa tem sido uma constante. Várias pessoas que eu tentei falar estavam afastadas por conta da covid. Essa doença é uma doença que chega a ser um fenômeno, porque a gente observa em alguns momentos, a gente não teve quase um número de casos registrados, então a doença meio que deu uma sumida. E agora ela voltou com força, embora a gente não faça pesquisa, a gente percebe no contato nosso diário várias pessoas contaminadas com atestados de não podendo trabalhar. E também, esses dados aqui, também são dados até preocupantes. Esses casos, essas mortes aqui que a Secretaria da Saúde registrou nessa segunda quinzena de maio, sete pessoas. É incrível que, depois de dois anos, essa doença, em quinze dias, ela ainda continua matando sete pessoas. Falando ainda na saúde, desde o dia 30 de maio, a Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19 em jovens de 12 a 17 anos, sem necessidade de agendamento, nos 37 postos de vacinação da cidade. Em nota, a Secretaria da Saúde informou que segue a recomendação do Ministério da Saúde, que ampliou a dose de reforço para os adolescentes. Urila, a Secretaria da Educação também está orientando os professores, alunos e os servidores da pasta que usem máscara em lugares fechados. Eu acho que isso aí é um bom indicativo de como a questão da máscara é uma questão também que está posta. Se estiver num lugar com muita gente, coloca máscara. Lugar fechado, coloca máscara. É, eu acho que essa, inclusive, vai ser um acessório de comportamento que vai permanecer em salas de aula, em aviões, em shoppings, em vários espaços fechados. A gente vai ter que se acostumar com a máscara, embora eu seja de opinião que é algo extremamente desconfortável ter que andar de máscara. Mas... E para quem está procurando uma oportunidade de formação, está aberto o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais, as ETECs, que oferece 610 vagas em especializações técnicas de nível médio para o segundo semestre de 2022. As inscrições para o vestibulinho vão até as 15 horas do dia 6 de junho e podem ser feitas online no site do vestibulinho ETEC. As provas serão aplicadas no domingo, dia 3 de julho, de forma presencial. Em Ribeirão Preto, os cursos oferecidos na ETEC José Martimiano da Silva são de administração, design de interiores, edificações, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, gastronomia, mecânica, nutrição, dietética e secretariado. Já na extensão da Escola Estadual Professora Amélia dos Santos Musa, são oferecidos os cursos de administração, manutenção e suporte em informática e serviços jurídicos. Revide. As Secretarias da Assistência Social e da Saúde de Ribeirão Preto criaram o projeto Idoso Conectado, que objetiva a inserção do idoso no universo digital. A inclusão digital tem proporcionado uma série de benefícios para os idosos. Por exemplo, melhorar a qualidade de vida, contribuir para a inclusão social, possibilitar um maior contato com a família, ver os filhos, netos e amigos com maior frequência, manter a mente ativa, oferecer diversão, conhecimento, dentre outros. Durante as aulas, os idosos aprenderão a usar o celular, tipo smartphone e os aplicativos disponíveis. Será ensinado desde o básico até o mais complexo, fazer e receber ligações, agendar e salvar contatos, uso da lanterna, relógio, despertador, agenda, acesso Wi-Fi, redes sociais e aplicativos. O curso será administrado em formato piloto na Unidade de Saúde da Vila Tibério. As inscrições serão feitas mediante IGIA e o atendimento será em grupo. A Unidade de Saúde convidará os idosos a participarem das aulas. Inicialmente serão 10 vagas, podendo aumentar conforme a demanda. O curso será realizado durante um mês, com encontros uma vez por semana, no período definido para cada Unidade de Saúde, com cargo horário de 12 horas no total e com emissão de certificado. Para se inscrever, o idoso deverá ter seu próprio celular e seus dados móveis. E para quem gosta de corrida de rua, a terceira edição da Flashback Night Run, corrida noturna que ocorrerá no Jardim Olhos d'Água, na Zona Sul de Ribeirão Preto, já tem data marcada para acontecer. Dia 11 de junho, a concentração está marcada para as 17 horas e a largada será às 19h30. Os interessados devem se inscrever por meio do site. O evento temático, que remete às décadas de 70, 80 e 90, conta com uma estrutura de palco, DJ Telão, em que são apresentados vídeos e clipes que fizeram sucesso nestas décadas. Além disso, por acontecer na véspera do Dia dos Namorados, casais e participantes têm desconto. Uma equipe formada por 80 profissionais garante a perfeita logística do evento, que contará com corridas de 5 km e 10 km. Todo o percurso será sinalizado e contará com postos de hidratação em pontos estratégicos. Uma equipe motorizada acompanhará os corredores durante todo o percurso. Outra equipe, médica e de transporte de emergência, permanecerá de plantão até o final do evento. A prova é reconhecida pela Federação Paulista de Atletismo e, ao final, serão entregues troféus aos vencedores masculinos e femininos de cada distância. Todos os participantes receberão medalhas pela participação. E aí, Murilo, vai participar da corrida? Eu vou, 10 km. Não, essa eu vou, eu tenho outro compromisso, eu vou pular essa corrida e vou ficar para a próxima. Agora vamos falar de cultura. As inscrições para os editais Encantos e Reação seguem abertas até o dia 30 de junho, com premiações artísticas que totalizam 875 mil reais, proveniente do Fundo Municipal de Cultura de Ribeirão Preto. Regulamentado em outubro de 2020. Os interessados podem acessar os editais no Portal da Prefeitura, na página da Secretaria da Cultura e Turismo, na área Editais Abertos. As ações são voltadas para a realização de oficinas, bate-papos, contação de histórias, minicursos, fomento e difusão de produtos culturais, valorização do patrimônio histórico, com foto principalmente das comunidades periféricas e nas temáticas dedicadas à igualdade racial, direito das mulheres e da pessoa com deficiência, diversidade sexual, entre outros. Os editais foram elaborados em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e visam contemplar proponentes com histórico de realização de atividades que comprovem residência ou sede de pelo menos dois anos em Ribeirão Preto. Serão aceitas inscrições de pessoa física ou jurídica, inclusive microempreendedor individual, MEI. É possível se inscrever acessando o conteúdo disponível no site da Prefeitura, com obrigatoriedade do envio de cópia para o e-mail fmc.pmrp.com.br. Para dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato através do WhatsApp da Cultura e Turismo, que é o 98109-2477. Agora o Paulo Apolinário, editor da revista, vai falar sobre a edição desta semana que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os temas mais relevantes desta edição? Oi Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast. Na matéria de capa desta edição da Revide, que é digital, falamos sobre o processo de adoção. Explicamos os motivos que tornam esse procedimento tão demorado. Em primeiro lugar, o rigor a se entregar uma criança a uma nova família é extremamente necessário. Por isso, são feitas várias entrevistas. Em segundo lugar, muitos pais procuram por crianças pequenas e brancas, o que nem sempre é possível. Já na entrevista da semana, falamos com Daniel Maluzá, que é vice-presidente da ONG Be or Not To Be. Ele deu uma aula sobre como as abelhas são essenciais para a diversidade de plantas e frutos. Porém, os danos ao meio ambiente estão colocando em risco a vida desses insetos, que, se extintos, mudariam completamente o nosso dia a dia. Essa revista você pode conferir em www.revid.com.br Murilo, já estamos trabalhando a próxima edição da revista Impressa, que terá como pauta principal o aniversário de Ribeirão Preto, que completa no dia 19 de junho, 166 anos. Essa é uma edição que a gente vai falar sobre as marcas inspiradoras. E a gente resolveu antecipar a veiculação da revista para o dia 10, porque dia 16 é feriado e as pessoas meio que se dispersam um pouco no feriado. E aí fizemos um projeto super bacana em que nós vamos falar sobre a marca Ribeirão Preto, como é que Ribeirão Preto chega aos 166 anos. E convidamos algumas empresas que têm marcas fortes e relevantes na cidade para contar como é que elas estão nesse momento em que a cidade está completando aniversário. Tivemos uma adesão bacana, já estamos com mais de 25 empresas que vão participar do projeto. E é uma ideia bacana, né Murilo? É, eu acho que esse projeto é até inédito para nós. A gente já tinha feito muita coisa a respeito de Ribeirão, contando a história e tal. E pela primeira vez a gente foi, acho que o projeto foi muito feliz nessa parte de ter associado as marcas, a cidade como uma marca e as empresas, para mostrar o que essas empresas possuem, o que os especialistas chamam de atributos. A própria pandemia foi um teste muito duro de empresas que conseguiram sobreviver nesse período ou algumas até tiveram, registraram crescimento. E toda empresa, por mais que a gente às vezes não pense nisso, ela tem uma marca. Pode ser às vezes uma marca boa, uma marca ruim, mas todo mundo tem uma imagem, projeta uma imagem no mercado. E vai ser muito legal que esse projeto, a gente vai poder explicar um pouco em várias matérias, o que seria o conceito, como é que se trabalha o conceito de marca e como é que se desenvolve, deixa uma marca forte. E também apresentar as estratégias e o que essas empresas fizeram ao longo dos anos. Dia 10, a revista será impressa e vocês terão a oportunidade de ver, confirmar tudo isso que a gente está falando aqui. E a Gabriela Maulinho, editora do Portal, vai nos contar quais os destaques da semana e quais foram as matérias mais lidas no nosso portal. Olá, Bel, Murilo e ouvintes do RevitCast. Trago agora os destaques do nosso portal. Para o bom funcionamento do comércio em locais onde estão sendo executadas obras do programa Ribeirão Mobilidade, a Prefeitura de Ribeirão Preto elaborou um cronograma de remanejamento das equipes de trabalho, a fim de garantir a circulação da população nos estabelecimentos em datas comemorativas importantes para o calendário varejista. O objetivo é ajudar os comerciantes enquanto ainda não são finalizadas essas obras. A programação completa está disponível em revite.com.br. Nesta semana, você confere também uma reportagem especial sobre a aposentadoria do índio, o primeiro cão que atuou no canil da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Ao completar oito anos em abril, sendo mais de cinco em atuação pelo canil, o animal começou a transição para sua aposentadoria definitiva nesta semana. Índio atuou no patrulhamento preventivo de combate ao tráfico e uso de drogas no entorno de escolas, praças, parques e prédios públicos do município. O texto completo você confere no portal. Por hoje é só e até a próxima! E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia. Ozark, a temporada final. Olha, gente, a série Ozark é uma série muito fodástica. Ela tem um pique, assim, de meio Breaking Bad e também, sei lá, de House of Cards, porque tem uma disputa por poder, uma entrada no mundo das drogas e do tráfico de drogas em alta escala. E também tem o lance de uma família, um cara, família classe média estadunidense, que começa a se envolver nisso. Ele é um contador de uma firma e tem que ir embora, porque acontecem umas coisas lá. E aí ele vai para o Ozark, que é uma cidade, tipo, uma região de lagos, que é turística. E ele começa a lavar dinheiro por umas grandes empresas. E quanto mais ele tenta sair, mais ele se afunda nesse meio. As temporadas são fortes. Quase que eu falei foda, mas é fortes. E porque ela vai devagar, é diferente daquela coisa. E as coisas vão acontecendo, tem umas mortes que você fala, o quê? O quê? Por quê? Mas é meio Game of Thrones, né? Assim, que você fala, o quê? Como? E aí teve a temporada final. E a temporada final, eu pensei assim, como é que eles vão terminar isso? De uma maneira que faça justo a tudo que aconteceu até agora. E eles terminam, eles conseguem terminar. É aquele final em que as coisas se encaixam e se ajeitam ou não se ajeitam. Não da maneira que você gostaria, mas da maneira que a própria série, a mitologia da série, os valores da série, indicava que ia acontecer. Então, assim, é genial. Muito boa. Uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. Eu diria para vocês irem lá, se não viram nenhum, uma hipotemporada, comecem. A primeira é meio assim, vai meio devagar, mas até no final da primeira temporada você já está engrenado. E o resto é só correr para o abraço. É isso. Bye! Tchau! E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Isabel Allende. Essa chilena encantadora. Essa chilena que nos dá de presente sempre a história de algum lugar e a história de algumas pessoas. Ela nos deu de presente, desta vez, o seu último livro, Violeta. Violeta é um livro que faz com que a gente se apaixone, que é aquele livro que a gente deseja ler sem parar nenhum minuto. Ele traz uma história, uma história da ditadura, uma história de contradições da sociedade, mas também uma história humana, onde todas as mazelas humanas se fazem presente, mas também todas as belezas, todos os bons momentos humanos, perpassam os personagens. Violeta é um daqueles livros que faz com que a gente transite por todos os conflitos da humanidade. Isabel Allende, essa chilena americana agora, ela é extraordinária na escrita. Então não só recomendo o livro Violeta, como recomendo todos os outros livros de Isabel Allende. Revite. E por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente final de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, Soundcloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prado. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. Obrigado. Tchau.